Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no Congotá Para dar a sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não vão mais Se isto não for amor O oceano secou Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se do ladrão Que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe No paraíso No paraíso Comigo estarás Se isto não for amor O o oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor O o oceano secou O o oceano secou O 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 céu não é real Tudo pede o valor Se isto não for amor Se isto não for amor